Muito boa noite Muito obrigado pela presença de vocês Uma honra, um prazer pra mim estar aqui tocando Esse Sesc Tão bonito Que traz sempre tanta música boa Coisa boa da nossa cultura E está presente no palco com um músico Do nível que é o Proveta É uma honra muito maior ainda Então agradeço Obrigado Proveta, obrigado a vocês todos Nós começamos com um choro Um choro meio samba, meio jazz Um monte de coisa Chamado Geringonça Que eu compus em homenagem ao festival Chor Jazz Gericoacoara Do Capucho, o grande produtor da música brasileira E depois nós tocamos Choro a Três Vido Que é uma composição do Proveta E que eu fiz uma terceira parte E agora na sequência nós tocaremos Ao mestre Que é um outro choro que eu compus em homenagem ao meu professor O mestre lá do Piracicaba O Sérgio Melucco É isso, obrigada Obrigado 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 Amém. 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 Amém.